Boa tarde, grupo. Vou fazer uma omelete com uma mão só. Desafio, grupo. Quem é que vai conseguir quebrar um ovo com uma mão só? Primeiro você tem que colocar tudo à sua volta, né? Os ovos, a tigela que você vai bater, o que você vai colocar no omelete. No caso, eu vou pôr um franguinho desfiado que a minha filha preparou na panela de pressão, né? Temperado com abobrinha, que estava guardado numa tigelinha, tá? Pó é lógico, na geladeira. E vou usar também o requeijão, tá? Vamos usar o detalhe de quebrar o ovo com uma mão só. Primeiro você pega o ovo, né? E aí você vai bater na pinha. Fez uma rachadinha assim, ó. Aí você põe uma mão embaixo, um dedo embaixo, um dedo em cima, ó. Ó. Vou quebrar mais um pouco, ó. Ó lá. E é gêmea. É. De novo, ó. Com dois dedinhos só, ó. Dois dedinhos. O dedão e o indicador, ó. Tá? Se você não sabe, aprende. Porque é errando que você aprende. Tá aqui, ó. Os dois ovinhos. Aí vou pegar um galfo. Se você tiver... Não bate muito com a penanca, ó. 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 Se você tiver o fuê, meu fuê quebrou. Agora eu lembrei da minha... Da minha ajudante. Ela fala assim. Eu falei pra ela. Ah, você fala devagar, explica devagar. Que o meu cognitivo não tá bom. Ela disse. O de quem? Eu falei. O cognitivo. Agora eu vou pôr sal. Pouquinho só. É sal rosa. Só o rosa é assim, ó. Ele é rosa. É. E ele não é tão forte como o outro, né? Minha filha que comprou pra mim também. Aí eu já bati os ovos. Agora eu vou pôr uma colherzinha de... Requeijão. Porque... O menete que se pressa e tem que ter o requeijão. Mexido no ovo, né? E olha a penanca, né? Não, o requeijão não é bom. É. Dizem, né? E só que eu não sei se é orégano, se é cominho. Mas eu vou pôr. Ah, eu gosto de uma ervinha. É. Pronto. Fica colorido. Vou pôr um pouquinho também, sabe do quê? De açafrão. Ó. Açafrão é bom pra cabeça, é? Chá de açafrão é a melhor coisa que tem. Bom. Eu vou pôr dois tomatinhos cereja, né? E vou cortar aí com a tesoura. É. Puf. Aí o outro aqui, ó. Ó. Puf. Ih, espirrou tudo. Velha com tomate não dá certo. Desculpa. Tem que lavar a mão. E por último vai o frango, tá? Franguinho que a minha filha fez, ó. Ó que delícia. Nesse aqui eu bati o ovo, né? Tem que tomar cuidado pra não azedar. Ó. Tem uma abobrinha. Ela fez o franguinho desfiado com abóbora. É. Bom. E é muito gostoso. Tá? Claro que é tudo feito na tapaué. É. Sempre. Os ovos estão aqui na pragelinha. Pronto. Aí você vai misturar. E vai jogar na frigideira. É. Com um pouquinho óleo. Tem que misturar bem o franguinho. É. Não vai ficar igual que a minha nora faz. Nossa. Minha nora faz um omelete. Da hora. É. Tá bom? Fui.